E a gente fala agora sobre religiosidade. Após dois anos, o tradicional Sermão do Monte voltou a acontecer. Este ano, a novidade foi o formato. Afinal, o evento aconteceu de forma simultânea nas igrejas evangélicas de Sergipe. Igreja cheia e muitos fiéis emocionados nesta sexta-feira da paixão. Uma manhã para louvar e agradecer a Cristo. Assim foi mais uma edição do Sermão do Monte. Que retorna ao seu formato presencial em sua vigésima quarta edição. É um momento que eu não sei nem agradecer a Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Porque foi Ele que morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Amém? O Sermão do Monte é realizado desde 1998 em Aracaju. Este ano, o evento acontece de forma simultânea nas 115 igrejas do Evangelho Quadrangular do Estado. Sempre trazendo inovações. Nós tivemos, por exemplo, o ano passado aconteceu de outra forma. E este ano, de uma forma completamente diferente. Já em fevereiro, nós decidimos descentralizar. E sem entender muito bem como seria a questão de quantidade de pessoas em eventos. Então nós decidimos que em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular do Estado, o Sermão do Monte iria acontecer no formato novo. O evento, que já se tornou patrimônio imaterial e cultural do Estado, contou com apresentações musicais e artísticas, além da palavra. Um evento tão grande, tão impactante, hoje sendo patrimônio imaterial e cultural do Estado de Sergipe, é bom a gente frisar isso, também traz a mensagem da Páscoa. A mensagem do Cristo que morre, mas que ressuscita. E porque ressuscita, ele nos dá a esperança de ter uma vida eterna, uma vida especial. Um dos momentos mais aguardados pelos fiéis era a encenação da paixão de Cristo, que remetia à morte e à ressurreição de Jesus. Com a mensagem de amor e esperança, a peça tinha o objetivo de evangelizar através da arte. Nós falamos sobre o amor eros, como ele é limitado, o amor materno, como ele é limitado, mas o amor de Cristo, ele é indescritível. E esse fato dele ter morrido na cruz por mim e por você, é que nos garante a vida e a salvação eterna. Um dia para refletir os passos vividos e a dor enfrentada por Jesus no Calvário. Um dia para refletir os passos vividos e a dor enfrentada por Jesus no Calvário.